A caixinha do Nubank dá mesmo dinheiro? Será que vale a pena? Vocês me perguntam isso todos os dias. No vídeo de hoje eu peguei R$1.000,00 para você saber quanto que rende R$1.000,00 na prática, nas caixinhas do Nubank, porque nem todas rendem a mesma coisa. E qual que é uma pista oculta que vai te fazer ganhar mais dinheiro, que está na caixinha do Nubank e quem não sabe olhar essa pista perde grandes oportunidades. E o que você faz quando chega neste canal? Você pega o seu dedo e enfia no inscrever-se e já deixa o seu like. Aliás, esse vídeo vai resolver a dúvida de muita, muita gente. Então já compartilha também todos os seus grupos de WhatsApp. O Nubank inventou um negócio chamado caixinha. As caixinhas foram uma forma que o Nubank encontrou de simplificar o acesso aos investimentos. Então assim, só para você saber já, as caixinhas do Nubank rendem mais que a poupança. Significa que são os melhores investimentos? Na maioria dos casos, não. Mas para quem está começando, é melhor do que nada. É verdade. Já dado este veredito, vamos lá dentro mostrar como é que funciona a caixinha e quanto que rende R$1.000,00 lá dentro. E ele já me dá algumas sugestões. Então é fazer uma viagem, reformar a casa, focar na carreira, meus sonhos de consumo. Digamos que eu quero reformar a minha casa. Então vamos em frente. Em quanto tempo você planeja atingir a sua meta? Ah, eu quero reformar a minha casa entre seis meses e um ano. Boa. Quanto quer guardar? Eu acredito que ele está te perguntando quanto você tem para guardar agora. Acredito. Digamos que eu tenho R$1.000,00. Quanto deste dinheiro precisa estar disponível antes deste prazo? Aqui ele está te perguntando o seguinte. Você tem uma reserva de emergência? Porque assim, se você não tiver, todo esse dinheiro pode ser que fique preso. Ih, rapaz. Desses mil contos aí que está me dizendo, você tem algum dinheiro para agora ou não? Se esse é o único dinheiro que você tem, você pode colocar aqui, é uma parte disponível, planos podem mudar. Beleza. Aí ele está analisando o meu objetivo. Ele já me mostra qual que ele recomenda para deixar o meu dinheiro. Recomendação do NU, rendimento combinado, R$102,50 do CDI. Resgate em 7 de janeiro de 2025, metade, né? Lá para 7 de janeiro de 2025, ou seja, daqui a seis meses. E o outro eu posso resgatar a qualquer momento. Pausa aqui para você prestar atenção numa coisa. Isso aqui é o pulo twist do gato carpado triplo. Aqui nesta tela tem uma pista de como você pode ganhar mais dinheiro. Vale mais. Mas antes de falar que pista é essa, primeiro vamos calcular, afinal de contas, quanto que é 102,5% do CDI. 102,5% do CDI significa que se o CDI hoje está pagando 10,40% ao ano. Pelo amor de Deus, Natália, o que é isso? CDI nada mais significa que Certificado de Depósito Interbancário. Então os bancos emprestam dinheiro entre si todos os dias e usam uma taxa para emprestar esse dinheiro entre si. Que taxa que os bancos que são espertos usam? O CDI. E o CDI rende quanto? Em geral, o CDI é bem pertinho da taxa selic, que é a taxa mãe da economia. Se a taxa selic está mais alta, é muito mais caro pegar dinheiro emprestado. Mas quem está emprestando dinheiro, como você aqui nas caixinhas, também recebe mais dinheiro por isso. Então quanto mais alta é a taxa selic, maior é o rendimento de quem está investindo o seu dinheiro em produtos como a caixinha do Nubank, por exemplo. Ah, agora entendi. 102,5% do CDI. Hoje significa que eu vou ter os 10,40% do CDI e um adicional de 2%. Ah, como é que eu faço essa conta? Não precisa nem fazer conta. Eu deixei o Oráculo da Renda Fixa, que é uma planilhona maravilhosa. Você já vai saber quanto isso vai render. Pode baixar aqui, está na descrição do vídeo e no comentário fixado, tá? O Oráculo da Renda Fixa é super fácil de usar, tá? Então para começar a investir eu tenho R$1.000. Vou investir todos os meses? Por enquanto não. Faz de conta que isso aqui é todo o dinheiro que eu tenho. Afinal de contas eu quero saber quanto que rende R$1.000 na caixinha. CDI hoje é R$10,40, já coloquei aqui, afinal de contas sempre me poupicei disso, frequento todas as lives da Selic com o Leandro Martins. Aí eu venho aqui, ó. Quanto que a caixinha do Nubank está me pagando? 102,50% do CDI. Aí eu já sei, ó. Em um ano eu vou ter R$1.087, o Oráculo da Renda Fixa já desconta o imposto de renda de você, tá? Então assim, o valor que aparece aqui já é o saldo líquido, é quanto você vai ter de fato. Em dois anos, R$1.190, mas eu não preciso, porque afinal de contas são seis meses, certo? Se ficar um ano, eu vou ter R$1.087,95. Agora, lembra que eu te falei que tem algo oculto nesta tela? O que está aqui bem na sua cara, mas que talvez você não conseguisse aproveitar até o dia de hoje, porque agora você é cria de Natália Arcuri. É o seguinte, nesse CDB aqui, onde está a metade, que ele está mostrando, CDB PagBank, o próprio Nubank já te deu a dica. CDB PagBank, eu que sou uma pessoa que quero ganhar muito mais dinheiro, já que essa grana vai ficar aqui seis meses, o que eu faço? Eu vou no PagBank. Afinal de contas, se é o mesmo produto, se é o mesmo investimento, eu quero saber se o Nubank está ficando com muita parte deste investimento. Eu entro no site aqui do PagBank, qual não é a minha surpresa quando eu descubro que, para o mesmo vencimento, ou seja, para o prazo de resgate de um dia, para eu poder tirar esse dinheiro a qualquer momento, eu tenho a oportunidade de investir a 130% do CDI. Mas atenção, cuidado com a pegadinha da letrinha miúda. Presta atenção! Apesar de pagar 130% do CDI para até 2 milhões de reais com liquidez imediata, o vencimento é em dois meses. O quê? Então você terá essa rentabilidade, mas por apenas dois meses. Então depois você vai lá e olha na tabelinha para os prazos, e aí sim compara com o que o Nubank tem lá na caixinha. Fazendo comparação só para você lembrar, então na caixinha do Nubank, se ficar um ano, eu vou ter R$ 1.087,95, certo? Já descontando o imposto de renda. Agora, levo lá para o oráculo da renda fixa. 130% do CDI, quanto que eu vou ganhar? Agora eu vou ganhar R$ 111,55. Então se você fosse uma pessoa mais desatenta, ou não soubesse dessa informação, você ia pegar a caixinha do Nubank, achando que sim, estava fazendo um bom investimento, não significa que seja ruim. Acontece que tem coisa melhor para quem procura. Mas Natália, não quero ter este trabalho. Tudo bem, você pode não querer ter o trabalho, mas quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você perde ou não aproveitar. Por exemplo, se fossem R$ 10 mil, eu estou falando de um ganho de R$ 1.115 em 130% do CDI, e a 103% do CDI, arredondando o lado do Nubank, seriam R$ 883. Mas atenção! Quando eu entro aqui no PagBank, ele tem ali, está vendo, um asterisco, tipo um número 2, aqui no 130% do CDI, com a liquidez imediata, que está aqui, carência a um dia, significa que eu posso tirar daqui a dois dias, daqui a um dia, certo? A aplicação mínima R$ 500. Mas aí eu quero saber, será que é sempre 130% do CDI? Ele me explica aqui embaixo o seguinte, olha, a aplicação de 130% do CDI está disponível para os clientes pessoa física e jurídica com limite máximo de aplicação de até R$ 2 mil para novos clientes ou clientes que não investem a mais de seis meses. Então, sim, dá para encontrar coisa melhor em outro lugar, desde que você seja ou um cliente novo ou que não investe a mais de seis meses. Quando eu vou lá para valores a partir de R$ 1 e valor máximo de fato sem limite, já vai para 105% do CDI e quanto mais o tempo passa, mais aumenta a rentabilidade. E é aí que você precisa, de fato, olhar e fazer a comparação toda vez que você olhar a caixinha do Nubank. Por quê? Para a gente poder ser justo, tem que entender. Quanto maior o prazo da caixinha, maior é a rentabilidade? E será que comparando com outros lugares eu vou encontrar coisa melhor ou não? Então, vamos lá na caixinha do Nubank para ver. Será que quanto maior o prazo, maior a rentabilidade? Vamos checar. Eu quero reformar a casa ainda. Não, vamos fazer uma viagem. Pronto, é muito ercando. Para quando? Mais que três anos. Então, assim, vamos jogar para o futuro para ver se ele melhora a minha rentabilidade. R$ 1 mil reais. Bora lá. Agora, até para ser muito justo, eu vou dizer para ele que, olha, eu não preciso de nada disponível antes do prazo. Para ele colocar 100% dessa grana para um prazo maior. Vamos ver quanto que ele me oferece. Olha aqui. Quanto maior o prazo, ele já melhorou a minha rentabilidade. Se passar de três anos, ali em 10 de julho de 2027, ele já está me oferecendo um 119,5% do CDI. E aí ele já está me contando aqui, olha, toda essa grana estará no CDB do banco original. Ou seja, o Nubank vai pegar essa grana para pegar um CDB do banco original. No caso, um bom me-poupeiro faria o quê? Entraria numa corretora de valores para saber Será que eu consigo esse CDB do banco original por uma rentabilidade maior do que essa? Essa é a tarefa que eu vou deixar para você toda vez que você for investir. Afinal de contas, você é me-poupeiro. Sou eu! E não aceita a primeira coisa que te oferecem. E importante, a mesma segurança que você vai ter na caixinha do Nubank é a segurança que você vai ter indo direto neste CDB através de outra plataforma. O que vale mesmo é a rentabilidade. E é isso que você que trabalha e se esforça precisa ficar sempre atenta e atento. Porque às vezes a diferença de 5% aqui, 10% ali, para o longo prazo, principalmente, é a diferença de centenas, às vezes milhares de reais. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém a tomar uma decisão melhor e usar, de fato, as caixinhas a seu próprio favor, já pega o link e compartilha com todo mundo. Esse vídeo pode ajudar muita gente. E assim, são pequenas coisas que só quem sabe vai saber desvendar para você. Um beijo e até o próximo e-poupeiro. Tchau! 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 Tchau!